Olá, seja muito bem-vindo. Está começando agora mais uma edição do Tá Na Indústria. A FIENG obteve na Justiça uma importante decisão que suspendeu a obrigatoriedade da entrega do relatório de transparência salarial por empresas com 100 ou mais funcionários. Por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da Sexta Região reestabeleceu a liminar concedida anteriormente, após analisar um recurso de agravo no âmbito de ação civil pública movida pela Federação. A publicação do relatório de transparência salarial está prevista na Lei 14.611 de 2023 e deve ser feita no site do Ministério do Trabalho e Emprego em março e setembro de cada ano. Conforme a legislação, o documento deve também ser replicado nas redes sociais e nos sites das empresas. Para a FIENG, a medida viola diversos direitos e expõe dados pessoais de renda de empregados e informações consideradas estratégicas para as empresas. E especialistas e representantes do poder público debateram e analisaram pontos da reforma tributária durante um evento promovido pela FIENG no Teatro SESI Minas, em Belo Horizonte. Regras gerais previstas no texto, operacionalização da nova regra, cobrança de tributos e aspectos de interesse da indústria foram discutidos em três painéis temáticos. Nos últimos meses, a gerência de assuntos tributários da FIENG produziu uma série de conteúdos sobre o projeto de lei complementar que regulamenta a reforma. Os materiais, incluindo o book lançado durante o evento, estão disponíveis no link aqui embaixo na descrição do vídeo. O projeto passou na Câmara Federal e ele vai agora ao Senado. Então o evento de hoje pretende trazer informações de tudo que ocorreu até aqui e dizer que ainda há oportunidade e que todos têm que estar atentos. Porque agora sim é a última linha de combate, porque vai ser feita a revisão pelo Senado. Agora a pauta é cultura. No próximo sábado e domingo, das duas às seis da tarde, o Centro Cultural SESI Minas vai receber uma oficina gratuita de formação em capoeira. A iniciativa é destinada a todos os públicos e tem o objetivo de difundir essa expressão cultural afro-brasileira, promovendo a integração e o desenvolvimento pessoal dos participantes. As inscrições podem ser feitas no link disponível na descrição do vídeo. Durante a oficina, serão abordados fundamentos da capoeira, incluindo movimentos, músicas, ritmos e aspectos culturais. A ação é do Centro Cultural Lada Favelinha e faz parte da programação do Festival SESI em Sena, que tem diversos eventos a preços populares. O Centro Cultural SESI Minas fica na rua Padre Marinho, número 60, no bairro Santa Efigênia, aqui em Belo Horizonte. E se você curtiu esta edição do Talendústria, não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Também nos acompanhe nas redes sociais. Um abraço e até a próxima edição!